E você daqui do interiorzão do Estado, já pensou em representar a nossa região em uma competição internacional? Acho que seria uma honra para qualquer um, né? Eu falo disso porque dois jovens vão representar Presidente Prudente em uma competição que reúne estudantes de direito de vários países. A disputa vai ser lá nos Estados Unidos e sabe onde? No berço dos direitos humanos. E aí a gente fica pensando, como é que uma pessoa se prepara para uma competição como essa, hein? É o que você vai ver agora na reportagem. Estudantes do último termo de direito, Lucas e João, participam pela primeira vez de uma audiência. Os dois são advogados da família Bolt, que teve os direitos humanos violados durante a ditadura militar na República de Cardenal, defendida por alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Mas calma, tudo isso é uma simulação, um teste. Pela primeira vez, um centro educacional de Prudente realizou na cidade um simulado antes da disputa que será realizada em Washington, nos Estados Unidos, daqui a 40 dias. Na ocasião, os acadêmicos de direito de diversos países vão simular a defesa de casos que envolvam direitos humanos. A dupla que vai representar o Oeste Paulista sabe que será um grande desafio, principalmente porque eles vão receber na hora da simulação o caso que irão defender. Por isso, as leis precisam estar na ponta da língua. O mais complicado, na verdade, é conhecer o sistema de julgamento. É conhecer qual a forma que eles julgam, o que eles se utilizam para julgar, como eles baseiam a interpretação dada a lei. Então, essa é a parte mais complicada. Desde o primeiro ano, eu já venho me preparando, seja através dos estudos, seja através de participação em congressos, que é muito importante, publicação de artigos. E essa foi uma preparação muito intensa que eu desenvolvi desde o primeiro ano de faculdade. Para ajudar a equipe Prudentina nessa disputa, um professor vai acompanhar os garotos. Ele será o coordenador da equipe e explica que, apesar da diferença no formato do Tribunal Brasileiro do Americano, algumas leis que hoje existem aqui no país só foram aprovadas depois de passar pelo sistema interamericano dos direitos humanos. É o caso da Lei Maria da Penha. A Corte Interamericana condenou o Brasil e, justamente a partir dessa condenação, é que o Brasil, por exemplo, fez a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção à mulher, de proteção à violência doméstica. Então, tudo isso, veja, decorreu exatamente de uma interferência que o organismo internacional, que é a Corte Interamericana, fez no Brasil. A experiência de conhecer um novo país, uma nova cultura e uma legislação diferente, João Victor já teve. Ele representou o Brasil na edição do ano de 2012 e ficou em quarto lugar na competição como melhor orador. Foi uma experiência fantástica. Lá envolveu faculdades do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do México, Argentina, Canadá, França. E estava perto das pessoas que realmente fazem o direito. A competição vai ser lá nos Estados Unidos entre os dias 18 e 22 de maio. Está chegando a hora. Então, boa sorte para o Lucas e também para o João.